Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 10 perfumes pra vocês usarem no dia a dia Geralmente eu mostro 3, 5, mas enfim, é um vídeo que vocês me pedem, ó Há muito tempo, perfume pro dia a dia, pra presentear, fácil de agradar e tal E eu separei aqui esses 10 pra mostrar pra vocês, pra vocês terem muitas opções pro dia a dia De perfume assim, mais coringa, sabe? Então, enfim, eu vou começar com um que eu falo sempre aqui Que é o Anny de O Boticário Esse perfume, eles mudaram a tampinha, ó, porque tava sempre vindo com defeito, eles mudaram Só que agora, não só isso, eles mudaram também o vidrinho inteiro, né? Tá vindo tipo numa ânfora Mas antes era assim, né? Essa embalagem, que parece uma moça, né? Num vestido E aí quando você vira no fundo, tem o nome do perfume O outro, eu não sei se tá mais diluído Muita gente reclamando do Boticário, enfim Eu não sei se tá mais diluído, não posso falar mal se eu não experimentei Mas esse meu aqui, eu não acho que a fitização dele seja ruim, não Só acho que não, é uma bomba, ele é um perfume bem delicadinho, é um perfume bem menininha Mas eu ainda sinto de vez em quando na barca, em alguém, sabe? Então eu não acho que é tão bobinho assim, porque eu sinto nas pessoas Então não é completamente rente à pele, não precisei abraçar a moça na barca pra sentir Quando eu tava saindo da barca, alguém tava usando esse perfume Então ele não é completamente apagado, não Mas ele é um perfume mais nadelizinho, mais suave O cheirinho dele é um cheirinho mais delicado É um floralzinho mais menininha mesmo, mais meiguinho, sabe? E é um perfume fácil de agradar Eu já presentei várias pessoas com esse perfume Não só com o perfume, mas com o hidratante também Porque teve uma época que eu comprei vários kits de perfumes hidratantes E quando eu tenho muito backup aqui na coleção, eu sempre acabo presenteando alguém Então é um perfume super fácil de agradar, bem pro dia a dia mesmo Tipo, quando eu falo dia a dia, eu quero dizer que pode estar frio, pode estar calor Pode estar de dia, de noite, que esse perfume vai ser ok Se eu conseguir usar de boa Então é um perfume que eu indico Ele é muito gostosinho Eu amo esse cheirinho meigo de princesinha Outro perfume que eu acho que é mega pro dia a dia Não somente ele, mas os outros também inspirados nele É esse aqui da New Brand Esse aqui, ó, é New Brand for Women É porque aqui eu acho que não tá escrito Porque eu sempre jogo as caixinhas fora, né, e não venho escrito nele Mas enfim, o borrifador é assim, ó Esse aqui, gente, ele é inspirado no 212 VIP feminino da Carolina Herrera É muitíssimo parecido Ele chegou pra mim do site Gira Ofertas Então quem tiver interesse em adquirir Eu vou deixar o link da loja Gira Ofertas aqui no box de informações E vocês comprando acima de R$150 Lembrando que vocês podem colocar o meu cupom LumaVip Pra vocês ganharem frete grátis, tá bom? É, gente, ele é muitíssimo parecido com o ChantioVip da Carolina Herrera Vocês sabem que eu gosto muito Eu tenho o original Eu tenho o da Renaudet Eu tenho o da Paris Elisez Eu tenho esse Eu tive o da Fiorut Então, gente, eu conheço muito o ChantioVip da Carolina Herrera Eu gosto bastante Eu acho um perfume zero doce Não sinto nada de doce nele Acho um perfume bem adulto Eu, às vezes, acabo falando Ah, eu acho um perfume mulherão Mas não é Porque dá pra homem usar tranquilamente, tá? Então, ao invés de falar mulherão Eu falo É um perfume adulto Sabe? Não é um perfume que eu acho que combina com meninas de 13, 14 anos É um perfume mais adulto Dá pra vocês usarem pra trabalhar tipo everyday, sabe? Não vai incomodar ninguém Vocês podem usar pra trabalhar tranquilo, todo dia Pode estar sol, pode estar chuva, pode estar frio, calor Que é um perfume que... Assim, ele projeta, tá, gente? As pessoas vão notar Mas eu não acho que as pessoas vão notar e vão se incomodar Eu acho que as pessoas vão notar e vão até te elogiar, sabe? Perguntar qual perfume você tá usando Esse aqui também projeta legal Eu gostei bastante Mas de todos os inspirados que eu senti O que mais projeta é o da Renaudet Nem tô surpresa com isso Porque a Renaudet coloca mais essência nos perfumes E, obviamente, acaba fixando e projetando mais Mas esse aqui também tem um cheirinho muitíssimo parecido com o Chunchu da Carolina Herrera Chunchu Vip Que é aquele do vidrinho dourado, tá? E também tem a fixação e a projeção muito boa A da Renaudet é uma fixação tão forte Que se você não maneirar nas borrifadas Fica até agressivo, entendeu? É bem forte mesmo Esse aqui não Esse aqui é no ponto, é tranquilo Dá pra você usar tranquilamente no dia a dia E é um cheiro bem adulto, sabe? Então eu acho que combina muito pra vocês irem trabalhar, né? Que é um ambiente mais sério e tal Então é um perfume também coringa Que eu acho que dificilmente vai desagradar alguém Outro perfume, gente Eu preciso botar pra cá, senão eu vou me confundir Que eu acho que é super pro dia a dia Eu achei até assim Eu achava que era difícil encontrar um perfume dessa marca pro dia a dia Da Renaudet Esse aqui é o Grace Não é o Grace Midnight que eu vivo falando Nem é o Grace La Rose Sublime Esse aqui é o Grace Branquinho Eu acho que foi o primeiro a ser lançado, né? Enfim, gente Ele é super pro dia a dia Assim que você borrifa, você sente muita laranja Pelo menos eu senti muita laranja Eu contei toda a história pra vocês Desse perfume que minha amiga ficou louca, querendo E acabou passando aquele desespero, aquela loucura pra mim Eu acabei querendo também E o Otávio, que eu sempre divulgo aqui no canal Os perfumes da Renaudet que chegam pra mim Eu sempre adquiro com o Otávio Ele é aqui do Rio de Janeiro Ele tem uma equipe que trabalha com ele Então se você tá no Rio, no centro do Rio Ou mais longe, enfim Ou em Rio das Ostras Ou em Itaboraí, São Gonçalo Sempre vai ter alguém da equipe dele pertinho de você E aí a pessoa leva o perfume até você Ou qualquer produto que você queira da Renaudet E isso é muito bom, né? Pra caso vocês não queiram comprar pela internet Isso é muito bom ser aqui no Rio de Janeiro Porque Rio de Janeiro eu acho que é o lugar onde a gente tá tendo mais problema com correios Então é muito bom ter essa possibilidade deles trazerem um perfume pra gente Então eu vou deixar no box de informações o contato do Otávio Que aí vocês querendo, só entram em contato com ele E aí dependendo de onde você está no Rio Ele vai te indicar uma pessoa pra levar o perfume até você, tá? Então caso vocês queiram qualquer perfume da Renaudet Não deixem de entrar em contato com o Otávio Que eu vou deixar o contato do WhatsApp dele aqui no box de informações Gente, ó, eu usei um dedo desse perfume Conseguem ver? Acho que dá pra ver, né? Um dedinho desse perfume Ele é forte? Achei ele forte, tá? Como ele é meio cítrico Eu achei ele bem cítrico Bem laranja, assim, sabe? Bem aberto Eu falei, ah, vou passar bastante, né? Não tem problema Eu acho que é um perfume da Renaudet que não é tão forte assim Cara, é forte pra caramba Eu coloquei o casaco pra ver se dava uma abafadinha Porque eu simplesmente peguei assim e borrifei assim na roupa, ó Tipo, na roupa toda, gente A minha blusa ficou toda com perfume Não satisfeito, virei a blusa de costas E borrifei nela todinha Depois no cabelo, depois no corpo, enfim Tomei um banho do perfume achando que ele não era tão forte E ele é forte, sim Ele é tão forte quanto os outros da Renaudet, tá? Ele tão bem fixo, ele tão bem projeta E por ele ter essa coisa mais azedinha Até me deu uma enjoada Mas aí, gente, a culpa foi minha, né? Que sentei o dedo no borrifador do perfume achando que ele era fraco Mas é um perfume mega pro dia a dia Dá pra vocês usarem de dia Dá pra usar de noite Dá pra usar no frio, no calor, então fica maravilhoso Não precisa sentar o dedo no borrifador Então é um perfume que vai durar bastante Porque ele é forte, ele fica e se projeta, tá? Dá pra vocês usarem no dia a dia tranquilamente Não é um perfume doce Nada doce E no calor também é tranquilo de usar Então se você mora no Rio de Janeiro E quer um perfume pro dia a dia Mas não quer que seja doce por conta do calor Que faz aqui com muita frequência Esse perfume aqui eu tenho certeza que você vai gostar Ele é muito bom Pelo menos eu gostei muito, né? Se você gosta de perfume cítrico Você vai gostar desse perfume aqui Outro perfume que eu acho que é bem pro dia a dia Porém, não fixa tanto assim É esse aqui, Instinct da Avon Falaram que ele tava sendo descontinuado Não sei, muita gente falando dele Uma loucura Tipo quando falaram do Fame da Avon E aí eu consegui esse aqui com a Lise Do canal Lise Caldas Só que sim, gente, de verdade É um perfume bem comunzinho, tá? Tanto que o Fame da Avon Não vou colocar aqui Nesse vídeo de perfumes pro dia a dia Mas esse aqui entra tranquilamente De perfumes pro dia a dia Porque, gente, é aquele perfume que você usa Ele até secar, depois compra outro Porque é baratinho E é um perfume que não vai incomodar Quem tiver do seu lado Não vai chamar aquela mega atenção Não vai invadir o ambiente de outra pessoa É um perfume que fica mais na dele E na minha pele ele desapareceu bem rápido Eu tomei banho Eu passei, tipo, passei o Grace da Renda D Eu passei, tipo assim, em todas as partes Assim, da blusa Depois passei no corpo e tal E aí eu falei assim Nossa, não é um perfume muito gostoso Assim, eu acho que ele vai me enjoar Ele tem um cítricozinho também Porém, tem alguma coisa Que me lembra um pouquinho de talco Talvez sabonete Eu não sei Mas que Parecia que me enjoar Parecia que me dá dor de cabeça Eu falei, caramba Não vai dar certo Só que antes, gente De eu pensar na possibilidade De ter uma dor de cabeça Ele Desapareceu da minha pele Desapareceu do meu corpo Desapareceu de mim Então é um perfume Perfume, assim, que Ah, Luma, eu gosto de perfume leve Porque eu trabalho em hospital Ou então eu gosto de perfume leve Porque eu trabalho com criança Enfim, eu trabalho em algum lugar Que não pode ter perfume forte Esse perfume aqui dá pra você usar No dia a dia tranquilamente E ele não é forte É um cheiro bem feminino Um cheiro de pessoa limpa Talvez até um pouquinho de sabonete É um cheiro gostoso Porém, ele ficava muito encostado Ali na minha coleção Então eu vou trazer pra frente Pra ver se eu uso bastante E pelo menos, né Uso um pouco dele Porque ele tá aqui, ó Mega encostado Assim que ele chegou Dos três que eu comprei Que eu comprei o Poderosa Aquele verdinho Que eu acho que é o tradicional E esse aqui, o Radiance Dos três, ele era o que eu usava mais Só que ele ficou encostado ali Eu não uso mais E ele é bem pro dia a dia Então várias vezes eu fico com pena De gastar perfume indo pro trabalho E tal Eu vou começar a usar esse aqui Pra ir pro trabalho Porque ele é mega dia a dia Eu acho que ele transmite um frescor legal Eu acho que ele passa a imagem De uma pessoa limpa De uma pessoa que se perfumou, sabe Passa a imagem de uma pessoa vaidosa Pelo fato de dar pra você perceber Que aquela pessoa se perfumou E ele é meio fresco Então dá pra usar no calor do Rio de Janeiro Tranquilamente É um perfume barato Então dá pra você usar todos os dias Sem problema Porque quando acabar Ele é baratinho Dá pra comprar de novo Sempre vem na promoção da Avon Então é um perfume que é uma boa opção Pra usar no dia a dia É um perfume que não é Uau, que perfume maravilhoso Mas também não é um perfume ruim Então é um perfume bem coringa mesmo Até pra você presentear A chance da pessoa gostar É grande Da pessoa não gostar Eu acho Assim, o máximo que vai acontecer É a pessoa não achar maravilhoso Nem achar ruim Achar meio que, tipo, comum Entendeu? Mas odiar esse perfume Eu acho que não tem por que odiar Ele é bem fraquinho Outro perfume Que eu acho, gente Que dá pra usar no dia a dia Por incrível que pareça É esse aqui Ariel Da Paris de Vieira Esse aqui, gente Ele é inspirado no Angel Nunca imaginei que eu fosse falar Que algum perfume parecido com o Angel Dava pra usar no dia a dia Nunca imaginei Mas esse aqui dá Esse aqui tem o mesmo cheiro do Angel Mesmo cheiro Vocês sabem que eu não sou fã do Angel Mas Esse aqui, gente Ele é mega diluído É tipo um body splash de Angel Então Se você é fã do Angel Mas sabe que não dá pra ficar usando o Angel Todos os dias Porque ele sufoca Ainda mais se tiver calor Você tem essa opção aqui Gente, dá pra usar esse aqui no dia a dia Sim, dá pra usar até no calor De verdade Porque ele é mega fraquinho Tem o mesmo cheiro do Angel Gente, esse pátio ali gritante que tem Eu acho meio desnecessário Mas, enfim Tem muita gente que ama Eu conheço muita gente que ama Eu já senti na pele de outra pessoa O Angel E amei Inclusive já segui uma moça na rua E perguntei qual perfume ela tava usando E era o Angel Então sim É um perfume gostoso E tem gente que gosta de ter o Angel Como assinatura Não usa nenhum outro Só que no calor fica difícil, né? Usar Angel Então Pra você não correr o risco de Se incomodar com o cheiro do Angel Ou incomodar uma outra pessoa Você pode ter essa opção aqui Que é o Ariel da Paris de Vieira Esse aqui veio da loja Lumi Milu Eu também deixo no box de informações A loja Lumi Milu Pra quem quiser comprar Porque eles tem esses perfumes da Paris de Vieira Tem também os Larrives Enfim E é um perfume suavezinho Que dá pra você usar todos os dias Então sim Temos uma opção de Angel Pro dia a dia Que é esse aqui Ariel, tá bom? Outro perfume, gente Que eu acho que é mega dia a dia Super É um que eu amo Que é o I Love PE Da Paris de Elysees Esse aqui O Daniel Postale Que também tem canal no Youtube Me deu de presente Quando ele veio aqui no Rio Eu já tive esse perfume E eu borrifava em tudo Quanto era lugar Ele foi um dos primeiros perfumes Que eu conheci mesmo Quando eu comecei a colecionar Eu via vários youtubers, né? Principalmente Angélica Martins E aí eu comecei a comprar Esses perfumes da Paris Elysees Fiorut Enfim E aí eu lembro que chegou esse pra mim E eu amei Falei Nossa, que perfume alegre Que perfume fresco Que perfume pra cima Perfume de pessoa Que acabou de sair do banho Muito gostosão Floralzão mesmo, sabe? Eu acho muito chique Muito chique Eu gosto demais desse cheirinho Ele é inspirado no J'adore Que eu não tenho Porque é mega caro Mas enfim Esse aqui Fixo legal Projeto legal Eu gosto muito dele E eu borrifava em tudo Quanto era lugar Eu borrifava no móvel No móvel Manchar o móvel, né gente? Eu podia correr o risco De ficar com o móvel Todo manchado Mas enfim A louca Eu borrifava no móvel Passava o pano assim Que era pra madeira absorver, né? E ficar projetando o cheiro do J'adore Que é o I Love P.E. Da Paris Elysees Porque eu amo esse cheiro E ele é bem pro dia a dia mesmo Dá pra vocês usarem tranquilamente no calor Porque ele é bem frescão E eu acho que dificilmente ele vai incomodar alguém É um cheiro bem gostoso Bem alegre Bem pra cima E você fica com aquela sensação De pessoa limpa, sabe? E eu acho que ele lembra muito Pessoa arrumada Pessoa chique Dá muito, muito, muito mesmo Pra vocês usarem no dia a dia Se vocês trabalham em um ambiente assim Mais social e tal Combinará mais ainda De verdade Porque eu acho que ele tem um toquezinho mais chique, sabe? Dá pra usar no dia a dia tranquilamente Porque mesmo se tiver calor Não vai incomodar ninguém Outro perfume Que eu acho que é mega pro dia a dia É esse aqui da Paris de Vieira também Ele é inspirado Madame Diane Não sei se é assim que se pronuncia Mas enfim Ele é inspirado no Miss Dior Eu vi em algum lugar que era o Miss Dior Cherie Eu nunca experimentei Mas gente, eu gostei Ele é zero doce Não tem nada de açúcar Eu não senti nada de doce nele Não nesse Eu senti até um pouquinho Como se fosse talco, sabe? É um perfume que eu achei Perfume com cheiro de perfume Puxado pra princesinha, sabe? Puxado pra menininha Delicada e tal E com um toquezinho de talco Eu senti um pouquinho de talco Mas eu confesso que não me incomodou Até gostei Fugiu completamente do que eu tenho aqui na minha coleção É um perfume bem diferente de tudo Não achei melado Não achei doce Não achei gourmand Nada disso E eu achei um perfume bem suave Que dá pra vocês usarem no dia a dia tranquilamente também Porém Se você quer ficar com o perfume até o final do dia Você tem que reaplicar Porque ele é bem fraquinho, tá bom? E por último Por último não Eu tenho mais dois Esse aqui Loucura de humor Gente, os meus perfumes da linha Humor Estão ali encostados Porque eu botei no fundo do guarda-roupa Eu quase não tô usando E esse aqui É uma explosão de frutas É uma delícia E eu quase não uso Eu acho que ele tem cheiro de abacaxi com manga Ai gente, ele é muito gostoso Muito gostoso Gente, eu vou trazer esse perfume pra frente Que é um cheiro gostoso até pra você dormir É muito bom Enfim Achei mega tropical Mega calor Verão e tal Então dá pra vocês usarem no dia a dia tranquilamente No frio vai ficar gostoso No calor não vai incomodar É um cheiro que dá até um pouquinho de água na boca Sabe? Acho que é um perfume coringão também Que dá pra vocês usarem no dia a dia Não vai incomodar ninguém Tá, não é um dos perfumes mais baratos Não, não é Porém Como eu sempre falo pra vocês Natura vive com promoção no site Eu deixo aqui no box de informações O espaço Teresinha Borges Que é a minha consultora Com quem eu compro meus perfumes Natura Ela é revendedora da Natura Então ela tem direito a ter um espaço da Natura No site Então a loja é da Natura O site é da Natura Só que é barra espaço Teresinha Borges Por ela ser uma consultora Ela tem o direito de poder vender pelo site também Então quem entrega é a Natura Mas aí gente Vocês comprando no site da Natura No espaço Teresinha Borges Vocês podem colocar o meu cupom Tá De desconto Que eu sempre deixo no box de informações também Vai estar o link Da loja da Natura Barra espaço Teresinha Borges E embaixo vai estar sempre o meu cupom de desconto Que a Teresinha disponibiliza Pra eu passar pra vocês Tá bom E aí vocês compram lá com descontinho Sem falar que o site Vive com produtos na promoção Então se você gosta de produtos da Natura E fica falando que Ah, tá caro Nunca vem na promoção No site Sempre tá na promoção E se não tiver Você tem a chance de comprar Com o meu cupom Que eu deixo sempre aqui No box de informações Tá bom Esse é um perfume que eu amo Que eu acho que dá pra usar No dia a dia tranquilamente E agora sim Por último Esse aqui Que é o Pink Sugar Sensual Esse aqui gente Veio da Cris Que tem um grupo No Facebook Que é o SOS Perfumes Importados Da Elie Cris Ela vem de perfumes importados Ela vem de perfumes inspirados Ela atende pelo WhatsApp também Eu vou deixar tudo No box de informações também Caso vocês queiram comprar O perfume direto Entrem em contato com ela Pelo WhatsApp E se vocês quiserem Ficar por dentro dos preços Não quiserem comprar agora Mas queiram saber Sobre os precinhos Entram lá Eu deixo o link do grupo dela Do Facebook aqui No box de informações E aí tudo que ela postar De precinho Vocês ficam por dentro Esse aqui é o Pink Sugar Sensual Ele é da família Pink Sugar Que eu amo A Cris que me enviou esse Gente De todos os Pink Sugars De todos da família Pink Sugar Eu acho que esse aqui É o único Que dá pra você usar No dia a dia Ele tem um azedinho gostoso Ele é um perfume Realmente mais leve Mais suave Do que o Pink Sugar Não acho esse perfume Que gourmand Não acho que tenha açúcar Derretido aqui dentro Nada a ver Não acho que ele tenha Nada a ver com o Pink Sugar Então Lu, eu amo Pink Sugar Eu tenho todos os Pink Sugars Qual Que você acha que dá pra usar No dia a dia Esse aqui O Simple Pink Não acho que dá pra usar No dia a dia O Pink Sugar Também não acho que dá O Extrato do Pink Sugar Também não dá Mas esse aqui Dá pra vocês usarem Todos os dias Tranquilamente Tá Ele é o Pink Sugar Sensual E ele é o de Toilete Assim como o Pink Sugar Também Tá É muito gostosinho Só que ele fica suave Na pele Não fica chamando Uma super atenção Como o Pink Sugar Eu selecionei Que dá pra vocês usarem No dia a dia Tem de tudo Gente Tem Inspirado Tem Renaudé Tem Natura Tem Importado Tem tudo Tem pra todos os gostos E pra todas As pessoas As que querem gastar muito As que não podem Gastar tanto Enfim Tem pra todos Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha no vídeo Continuem deixando aqui No box de informações O que vocês querem assistir Ai Jesus Esqueci Sugestão de vídeo Podem deixar aqui No box de informações Não nos comentários As sugestões de vídeos Tá bom? Que aí eu vou gravar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha no vídeo Se vocês não gostaram Pode dar dislike O importante é que vocês Avaliem o vídeo Tá bom? E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau